Música Olá pessoal, meu nome é Breno Estamos aqui no sertão da Bahia Estamos aqui realizando o nosso quarto impacto na região de Anagé E a gente está fazendo um impacto muito bacana aqui por toda a região Fazendo visitas a algumas comunidades estratégicas E também fazendo atividades no centro de Anagé Está sendo para nós um privilégio participar de tudo isso Ver o mover de Deus aqui na região Ver o céu se abrindo Ver as pessoas se rendendo ao Senhor Muitas fichas de decisões Muito quebrantamento Muitas pessoas recebendo mesmo o Senhor Jesus na sua vida, nas suas casas A nossa ideia é justamente plantar células nessa região Não é tão carente, uma região sertaneja Não é que hoje está com um aspecto verde Mas tem um aspecto de catinga durante 11 meses Nós estamos aqui com unidade odontológica Nós estamos aqui com atividades para as mulheres, para os jovens, para as crianças E a nossa ideia é plantar células Plantar células nessa região Eu tenho certeza que teremos uma igreja forte aqui É a IBC Anagé junto com a IBC de Belo Horizonte Investindo na vida Vida na vida Fazendo vida a essa região Tão carente a essa região sertaneja Pois é Aí você tem que falar Que você aceita Jesus como seu salvador Você quer falar? É, lá fica assim Isso, já vamos falar Deus vai nos abençoar Deus vai nos abençoar Deus vai nos abençoar Deus vai nos abençoar E a nossa vida vai nos abençoar Olha a chora Que bênção Pega o jegue e a cangalha Deus vai nos abençoar A nossa vida vai nos abençoar Volta a cela e vai ao campo Os amigos que fazem Anuncia as boas novas Pra salvar toda essa gente Jesus Cristo tem poder E a nossa vida vai nos dar Deus vai nos abençoar 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 E a nossa sorte vai nos dar A palavra do Senhor nos garante Que quando a gente plantar Mesmo que seja com muito sacrifício Nós vamos voltar com muita alegria Cantando e colhendo Todos os frutos de vitória Eita coisa boa Quer viver com esse deusão maravilhoso Por isso ver Que a gente é nóis E ouve a ele Que é digno Todo o amor O que tem nos impressionado aqui Não só em Poços Na região de Anagé Mas em todo esse sertão baiano É a imensa fome de Deus Que a gente percebe nas pessoas É incrível Gente que caminha seis horas Que sai à noite Para uma reunião de célula Para ouvir a palavra Para saber sobre Jesus E aquilo que a gente pensava Seria um trabalho impossível O difícil Tem se revelado um trabalho Tão fácil Como de alguém Que vai colher o fruto maduro Eu creio que no interior do Brasil O sertão está maduro Para a colheita Os campos estão brancos E o que nós hoje Estamos fazendo aqui Um impacto Num povoado distante Nós temos a certeza Que hoje à noite Muita gente vai entregar A vida a Cristo Portanto Eu sinto Cada vez mais desafiado E sinto que a igreja brasileira E a central em particular Tem uma porta aberta Imensa Para ganhar o interior do Brasil E semear A verdadeira palavra de Deus O Evangelho E o reino do Senhor Chegando aqui Escreve meu nome No livro da vida Escreve meu nome No livro da vida Porque é contigo Que eu quero passar a eternidade Porque é contigo Que eu quero passar a eternidade Eu te aceito Eu te aceito Senhor da minha vida Senhor da minha vida E da minha casa E da minha casa Eu sou teu Eu sou teu Amém Agora você pode ter certeza Da sua salvação Porque você confessou Com a sua boca Que Ele é seu Deus E que você aceita Ele De todo o coração Você é salvo E a glória vai ser linda Não vai haver dor Não vai haver eternidade Vai ser assim A coisa mais maravilhosa Que a gente não faz ideia De tão bom que será E você faz parte disso Você faz parte Do seu índio de Deus Amém Amém A glória vai ser linda E a glória vai ser linda A glória vai ser linda Eu sou teu Eu sou teu Eu sou teu A glória vai ser linda A glória vai ser linda Ai é o coração Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi bênção demais, 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 demais. Vocês não fazem ideia do que experimentamos naquela semana. Que passamos lá em Anagé. Fomos com 72 pessoas, foram dois ônibus cheios de gente, bagagem. Muitas doações que vocês também ajudaram a levantar. E nem todos puderam estar aqui. Alguns estão viajando, alguns tiveram outros compromissos. Mas quase todos viemos. E essa galera animadaça. E foi show demais trabalhar com essa equipe. E experimentar tudo o que experimentamos naqueles dias. Foram centenas de casas visitadas. Centenas de atendimentos profissionais realizados. Então, o pessoal da área da saúde, da área jurídica, da área de administração. Vários profissionais prestando serviço à comunidade na sua área de formação. Foram muitas casas visitadas. 337 fichas de decisões. Foi, assim, muito especial. Muito especial mesmo. E a gente volta de lá impactado. Realmente muda a nossa vida. E é especial demais. Teremos outras aí para frente. Julho tem outras. Janeiro tem outras. Sempre no período de férias escolares. Você que nunca foi, se organize. Se prepare. Porque é uma viagem que você abençoa e muda a vida de muitas pessoas. Mas é uma viagem que também muda a sua vida. Amém? Eu sei que cada um desses queridos irmãos aqui tem algo muito especial para contar. Muitas histórias. Muita coisa que aconteceu lá. Eu vou chamar uma moça que vai contar algumas coisas para a gente. Vem cá, Thaís. Oi, gente. Tudo bem? Então, eu... Assim como o Breno falou, a gente vai lá com uma expectativa muito grande de levar o evangelho, de dar muito do que a gente tem. Mas acontece ao contrário, sabe? Em vez de você dar, você acabou ganhando muito mais. Desculpa que estou nervosa, porque eu sou muito tímida. Mas o que eu tenho para falar, eu não estou aqui, sabe, por mim, mas é a glória de Deus que aconteceu naquele lugar e eu não posso ficar calada. Então, é o seguinte. Eu passei a ter um problema muito sério no útero e eu fazia um ano e meio que eu não menstruava. E aí, chegando lá, eu nunca fui procurar por cura, nem nada. Na verdade, eu estava indo pedindo Deus, dom de cura. E quando eu cheguei lá, a gente estava enfrentando uma luta espiritual muito grande e o pastor Breno foi num dia de manhã lá, depois do devocional, e ele falou assim, não, quem está, assim, passando mal e coisa e tal, vem aqui para a frente, faz uma roda aí, que a gente vai orar por isso. E quando ele estava ministrando, sabe, eu me instruí. É uma coisa muito íntima, mas, né, tem que contar, né, velho? Mas, então, é... Aí, eu fui, que está aí correndo para o quarto, tipo assim, uhul, né, yes, eu instruí e tal. E aí, a moça do nosso... Uma moça que estava no meu quarto, a Conceição, ela não está aqui hoje, mas ela é uma mulher muito de Deus, muito usada por Deus, e ela foi e falou assim, Thaís, é... Deus tinha me mandado, antes da viagem, trazer um pacote de absorvente. Eu sei que soa muito estranho, mas, gente, aguentem. Aí, ela falou assim, eu não preciso dele, e Deus mandou, foi para você, então. Eu, glória a Deus, né? Aí, tá, foi tudo lindo e coisa e tal. Enfim, é... E, sabe, Deus me curou para que eu pudesse curar outra pessoa também. Numa casa onde a gente foi visitar, estava eu e mais dois amigos. A gente foi orar, a casa não queria receber a gente, estava... A casa se fechou completamente para a gente e falava assim, a mulher que estava dentro falava assim, vocês não vão mandar esses crentes nojentos embora, não? Tipo assim, estava assim, não queria abrir a porta, a gente até deixou depois um bilhetinho para ela, depois de guardar a porta, assim. Mas eu fui para o quintal da casa, assim, e a gente começou a orar muito, e apareceu um senhor. E aí, a gente chamou ele, só que ele era surdo. Ele não estava escutando nada do que a gente estava falando. Literalmente, gente. E aí, eu orei por ele, orei para que Deus devolvesse a audição dele, e Deus devolveu. Orei a Deus! E sabe aquele vídeo que passou, tipo assim, eu apareci, vocês viram, né? Tinha um senhor lá, um que estava com uma dificuldade de fala, uma casa, a casa da frente que a gente tinha ido visitar, eles não quiseram se converter a Cristo, e aí, quando a gente foi bater na porta, assim, as pessoas, a senhora e o senhor que a gente tinha ministrado antes sobre a vida deles, falou assim, não, não entra aí, não, porque ele é surdo, ele não, não, quer dizer, não é surdo, não. Ele não fala, ele não entende o que você fala, e vai ser inútil se você for. Aí, a gente falou assim, não, sabe? A gente não está aqui à toa, e a gente veio para pregar o evangelho mesmo, e aí, eu e os dois, as duas pessoas fomos lá, batemos, e ele se converteu a Cristo também, sabe? É um, às vezes, Satanás tenta te colocar a coisa assim, não, não vai, porque não vai dar certo, mas Deus tem falado assim, vai, porque eu te ordeno. E eu quero dizer uma coisa para vocês, outra, né? Quem não foi, perdeu. É sério, gente, ser missionário é a coisa mais incrível do mundo. Foi a minha primeira viagem, e eu nunca vou esquecer, sabe? Deus me levou a lugares onde eu jamais sonhei em pisar, onde eu sou muito tímida, e eu falei assim, Deus, como é que eu vou falar do Senhor para essas pessoas, sabe? Mas Deus é a ousadia, é Ele quem nos molda. Então, a próxima que tem, vai, porque Deus está te ordenando. Ele te ordena, não é um pedido, é uma ordenância. E uma vez, no seminário aqui dos muçulmanos, o pastor falou assim, se você não é um missionário, você é um daqueles que a gente precisa se converter, então. Então, o que você está esperando, sabe? Você quer pagar um ingresso, ou você quer pagar o preço? É isso. Amém. É isso mesmo. Nós vamos encerrar esse tempo com mais uma breve história. Eu não ia chamar, não, mas ele vindo aqui logo depois da cirurgia, não tem como deixar de chamar. Só antes de passar o microfone para o Mazó, que eu queria apresentar essa aqui, a nossa mascote da viagem. Ela foi a sensação de Anagé. Todo mundo, seja o sertanejo, o pessoal da igreja, a equipe, ajudou a cuidar, brincou com ela, foi muito especial. Se você quiser ver mais fotos da viagem, procura lá a hashtag Lulumissionária, você vai ver muitas fotos da viagem lá. Mazó, conta um pouquinho para nós o que rolou aí com o seu dedo. Boa noite, igreja. O Breno me colocou numa situação complicada, que eu não sabia que eu ia falar para vocês. E eu estou à base de remédio ainda. Essa madrugada eu passei por uma cirurgia. Então, estou meiz onze ainda. Então, se eu falar alguma coisa errada, isso vocês consideram, tá? A viagem para Anagé foi muito especial para mim, porque foi a terceira vez que eu já fui para o sertão. Então, eu já tenho um pouco desse hábito de convivência, evangelismo, esse tipo de trabalho. Mas Deus sempre tem um propósito diferente em cada ida nossa, ainda mais quando a gente obedece o mandamento dEle. E, no segundo dia de viagem, a gente estava participando de um campeonato de futebol lá pela igreja de lá, a gente foi convidado. E eu sofri um acidente lá, trombei com um armário lá. E fraturei meu dedo. Na hora, eu vi que a fratura tinha sido um pouco séria, eu tentei voltar o dedo para o lugar, ele não voltou. E eu fui para o hospital lá de Anagé. Lá era um hospital que nem tinha raio-x, não tinha estrutura nenhuma. E o médico, ao observar meu dedo, ele falou que eu teria que fazer alguns exames para ver o que tinha acontecido de fato, para poder fazer qualquer procedimento. Então, isso foi no domingo. Na segunda-feira, eu fui para a Vitória da Conquista com o pastor Eliab. E lá nós fizemos alguns exames de raio-x e fomos no ortopedista. E ele constatou um estilhamento do meu osso e a destruição da articulação do dedo. E, na hora, foi um pouco chocante, porque foi a primeira vez que eu machuquei sério. E eu estava super ativo lá na viagem, participando do circo com todo mundo, estava super envolvido. E isso me deixou muito desanimado, me deixou abatido. A minha família começou a me pressionar muito para vir embora, para fazer cirurgia, que poderia ficar mais grave. E eu não queria ir embora, porque eu tinha ido para lá com um propósito. Eu não queria voltar sem ter cumprido esse propósito. E fui pedindo direção de Deus até que Deus me dê uma palavra. Eu queria ler para vocês rapidinho. Em Atos 21, quando Paulo estava subindo para Jerusalém, no versículo 11, fala assim, Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e amarrando as suas próprias mãos e pés, disse, Assim diz o Espírito Santo, Dessa maneira, os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e os entregarão ao gentio. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu, Por que vocês estão chorando e partindo do meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos, Seja feita a vontade do Senhor. Então naquele momento ali, mesmo com toda a pressão que eu estava sofrendo da minha família para voltar, eu entendi que a direção de Deus era para eu permanecer ali, para cumprir o propósito que ele tinha para a minha vida ali naquele lugar. E foi uma bênção, Deus foi tratando o meu coração a cada dia, Ele foi derramando o amor dEle sobre mim de diversas formas, foi me usando, tiveram alguns fatos marcantes, que tipo, eu e a nossa equipe lá de evangelismo visitando casa, nós visitamos a casa de um senhor de 101 anos, ele aceitou Jesus. Então foram coisas assim, muito fortes. E, só para concluir, voltando para cá, a minha família ainda, como eles não concordaram com a minha decisão de permanecer lá, eu cheguei em casa, tive alguns problemas, e para piorar a situação, eu estou desempregado, então estou sem convênio médico, não tinha dinheiro para bancar a cirurgia. Então, eu tive alguns conflitos em casa, os meus pais, o meu pai, principalmente, ele não é convertido, e ele começou a culpar a igreja, falou que a obrigação era da igreja, e eu comecei a orar, pedindo para Deus prover, me ajudar, de alguma forma, para poder bancar essa cirurgia, e inesperadamente, Deus abriu as portas, levantou uma galera maravilhosa, o pessoal aqui da equipe, que foi para a Nageia, e outros amigos que eu tenho aqui na igreja já há alguns anos, e eles conseguiram levantar o dinheiro, assim, em três dias, mais do que eu precisava para fazer cirurgia, e, hoje, lá na minha casa, o testemunho é esse, que eu vivo em uma igreja de verdade, e que, na hora em que eu precisei dela, eles estiveram do meu lado e me apoiaram nessa decisão que eu também. Eu queria agradecer, então, publicamente, todo mundo que se disponibilizou a participar dessa ação, os meninos que lideraram, o Felipe, o Anderson, a Larissa, não sei quem está aqui, e todos os outros amigos meus que eu sei que estão envolvidos nisso, é uma oportunidade para eu dizer que, realmente, eu amo vocês, obrigado por tudo, e, pode ter certeza que a atitude de vocês fez com que eu entendesse o amor de Deus pela minha vida, e isso levou a palavra de Deus para dentro da minha casa também. Obrigado. Amém. Sensacional, não é? Deus é maravilhoso demais. Então, essas são apenas duas histórias, dentre centenas delas, que a gente poderia ficar a noite inteira aqui contando. fica aí o desafio para que, nas próximas, você se organize e vá também. Acabei não me apresentando direito, essa aqui é a minha família, minha esposa, Juliana, a mais linda do mundo, a minha filha, Luísa, a segunda mais linda do mundo, então, essa é a minha família aí. Para quem não conhecia, eu sou o Breno, prazer. E, galera, muito obrigado. Podem se assentar, por favor. Agradeço aí também a atenção de todos por esse tempo que nós pudemos testemunhar dessa viagem. Eu creio mesmo que Deus inspirou o seu coração através dessas histórias. E nós vamos conversar um pouquinho, teremos um momento de palavra, teremos ainda um teatro para encerrar esse conto de hoje. E eu queria dizer, assim, que basicamente três coisas me inspiraram para chegar nessa palavra, nesse texto que eu vou trazer para vocês nessa noite. A primeira delas, sem dúvida, foi a viagem de Anagé. Viagem maravilhosa, muda a nossa vida, abre a nossa mente, o nosso coração. E, com certeza, voltei de lá energizado, inspirado, inspirado, cheio do Espírito de Deus. E isso, sem dúvida, me inspirou muito para preparar essa palavra para vocês hoje à noite. Mas, além disso, a série em vista que estamos tendo, a administração de sementes que vão sendo plantadas ao nosso coração e dos frutos que nós queremos escolher ao longo desse ano aí, a partir da prática da palavra de Deus. Então, isso também me inspirou, me desafiou demais a organizar essa palavra. E a terceira coisa, creio que a mais importante delas, foi o meu tempo devocional dessa semana, em oração, lendo o texto de Lucas 8, do meu período devocional, e também um livro que eu estou lendo sobre frutos do Espírito Santo. Então, eu pude receber de Deus uma direção, uma palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Então, abra por favor a sua Bíblia em Lucas, capítulo 8, a partir do verso 4. Lucas, capítulo 8, verso 4. Reunindo-se uma grande multidão, e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a cem por um. Tendo dito isso, Jesus exclamou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa parábola, ela é muito bacana, muito importante. Nós não vamos falar sobre todos os tipos de terra, falaremos apenas de um deles, mas eu preciso clarear com você aqui alguns dos elementos que são apresentados nessa parábola. O primeiro deles, as sementes. Se você for ler um pouco mais abaixo, se eu não me engano, a partir do verso 13, Jesus explica essa parábola. E na explicação, ele diz que as sementes, o que são as sementes, gente, para quem conhece o texto? É a palavra de Deus. Então, as sementes são a palavra de Deus. Então, a gente poderia dizer, se as sementes são a palavra de Deus, ou se a semente é a palavra de Deus, Então, Deus é o agricultor, é o semeador. Fala assim, o semeador saiu a semear. Então, quando a gente vê isso, a gente poderia traduzir de outra forma, a gente poderia falar assim, Deus saiu, não precisa dizer não, Deus saiu a plantar sua palavra. Deus saiu a lançar suas sementes, a plantar sua palavra. Então, esse é o primeiro elemento que nós precisamos entender. a semente como a palavra de Deus, e Deus como o semeador, como o agricultor que está lançando. E o segundo elemento aí, a terra. A palavra, então, ela é semeada, e ela cai nos terrenos, ela cai na terra, ela cai em diversos lugares. O que a gente poderia dizer que é o terreno, que é essa terra? São os nossos corações, exatamente. Então, a palavra de Deus é a semente, e a terra é o nosso coração. E esse agricultor, esse semeador, está aqui nessa noite. E hoje, ele está plantando a palavra dele, através do louvor, através do Espírito Santo, através dos testemunhos, através da leitura da Bíblia. Ele está plantando aqui a palavra dele. Diariamente, ele tem plantado e semeado a palavra dele na nossa vida, no nosso coração. E a pergunta, o título da nossa pregação, que de hoje, que eu queria fazer para você, é o seguinte. O que ele está procurando? Ele está procurando boa terra. Ele está aqui nessa noite procurando boa terra. E será que ele vai encontrar nos nossos corações essa boa terra? Essa boa terra para receber e praticar a palavra dele? Eu queria que nesse momento, a gente pudesse fazer juntos uma oração. que você ia do seu lugar, pudesse fechar os seus olhos e que você dissesse para Deus assim, Deus, prepara o meu coração para receber a tua palavra, fala comigo nessa noite, vem Espírito Santo, move aqui nesse lugar. Então, você aí, às vezes, você nem sabe orar, às vezes, você nunca orou na sua vida. Feche seus olhos e fala para Deus, Deus, fala comigo nessa noite. Se você está nesse lugar, se você é real, se tudo isso que esse povo doido está falando é verdade, fala comigo nessa noite. Prepara o meu coração, prepara o terreno, a terra do meu coração para receber a tua palavra. Diga isso para Deus. Deus, Senhor, é maravilhoso. Tudo isso aqui é para a tua honra, para a tua glória. Nós te exaltamos, te contuamos aqui nessa noite. E nesse tempo agora de compartilhar, nós pedimos, Deus, que o Senhor abra os nossos corações para receber a tua palavra, Deus. Eu peço que o Senhor use a minha vida, eu peço que o Seu Espírito se mova com a liberdade aqui no nosso meio e que, nas situações específicas, Deus, que estão enterrando a vida de cada um, naquelas áreas onde as pessoas estão agarradas, que o Senhor possa ministrar o coração delas, Deus. Que seja uma noite de desempendimento, uma noite de liberdade, uma noite de quebrantamento, uma noite de mudança, Deus, do passado, de mudança de traumas e de histórias, que o Senhor possa falar ao coração de cada um de nós aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então é o seguinte, quando Deus, Ele procura terra boa e Ele está procurando aqui no nosso coração terra boa, Ele está querendo lançar as sementes para que elas deem frutos. Deus quer hoje, nessa noite, no nosso coração, gerar frutos. Ele quer gerar na sua vida algo nessa noite. Né? Do mesmo forma que aqui esse agricultor semeou a palavra, Deus, nessa noite, Ele quer gerar flores na sua vida, Ele quer gerar perfume, Ele quer gerar beleza na sua vida. Deus, Ele quer gerar frutos na sua vida, Ele quer gerar alimentos, Ele quer gerar saúde, Ele quer gerar tudo isso na nossa vida. E esses frutos, Ele só vai conseguir gerar na nossa vida, se encontrar terra boa. Porque se a semente que for lançada não encontrar terra boa no seu coração, às vezes ela pode dar um fruto, uma flor, algo tão especial no coração do seu irmão aí que está sentado na cadeira do seu lado. Mas se você não abrir o seu coração, se você não colocar em prática o que Deus falar com você nessa noite, simplesmente, essa semente não vai dar em nada, né? O que é muito triste. Tem um texto da Bíblia que ele mostra muito claro o que Deus fala sobre os frutos na nossa vida, que ideia que é essa que Deus está usando aqui de gerar frutos em nós. E esse texto está lá em Cantares, Salomão, em Cantares diz assim, você é um jardim fechado, minha irmã, minha noiva. Para quem não sabe, nós, todos nós, a igreja de Cristo, somos também conhecidos como a noiva de Cristo. Então esse texto é para nós, ele está dizendo para cada um de vocês, para cada um de nós aqui nessa noite. Você é um jardim fechado, minha irmã, minha noiva. Você é uma nascente fechada, uma fonte selada. De você brota um pomar de romãs com frutos seletos, com flores de hiena e nardo, nardo e açafrão, cálamo e canela, com todas as madeiras aromáticas, mirra e alóis, e as mais finas especiarias. Assim, Deus vê a nossa vida. Quando Deus olha para nós, e quando Deus sonhou com a sua vida, a Bíblia diz que antes de a gente ser gerado no ventre da nossa mãe, Deus tinha um plano para nós, Deus sonhou com você. Quando Deus sonhou com você, Ele te imagina assim, como um jardim, um jardim onde Ele é o agricultor e onde Ele trata, Ele arranca as ervas daninhas, Ele planta a semente que Ele quer e Ele quer gerar na nossa vida todo tipo de frutos, todo tipo de perfume, de especiarias. E é assim que Deus vê a nossa vida. Muitas vezes, quando falamos de frutos no reino de Deus, a gente pensa de pessoas se convertendo e de pregar o Evangelho. Isso sim vem como consequência, mas o processo, Ele é muito mais profundo do que isso. E o processo, Ele vem na vida de cada um de nós. Se você pegar um pouco à frente no texto, na explicação da parábola, onde Jesus vai dizendo, Ele encerra a explicação da parábola e no final Ele fala assim, nenhuma luz acesa é colocada debaixo da cama. Quando a gente acende a luz, a gente coloca ela no alto da casa para que ela possa iluminar a casa. Então, após Deus gerar algo na nossa vida, depois que Deus trabalha, Ele faz de você esse jardim bonito, esse jardim cuidado, lado fechado, aí sim as pessoas vão olhar para a sua vida e as conversões virão, não porque a gente faz algo, mas porque Deus gera algo em nós. Para que Ele gere o caráter de Cristo em nós. Se você for querer entender que jardim é esse então, que frutos são esses que Deus quer gerar na minha vida? Os frutos que Deus quer gerar na sua vida é o caráter de Cristo. Nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Então, as pessoas, quando elas devem olhar para nós, elas precisam ver Cristo. Elas precisam olhar para você e ver. Você não é Jesus, não? Você é tão parecido com Ele, você fala igual a Ele, você tem autoridade, você tem amor, você tem os frutos na sua vida. E esse é o plano de Deus para a nossa vida. E como então que esse processo acontece? Ao longo do dia, ao longo das semanas, ao longo das oportunidades que você tem na sua vida, Deus vai semeando a palavra dEle no seu coração. E a cada vez, a cada oportunidade que você acolhe aquela palavra, obedece aquela palavra, põe em prática aquilo que Ele te orientou, você vai se tornando mais parecido com Jesus. A cada vez que você não obedece a essa palavra, ah, não quero, não estou preparado, finge que não ouviu, você vai se tornando mais diferente de Jesus. Esse é o processo. uma semente de cada vez, uma palavra de cada vez, um desafio de cada vez, e quanto mais abertos a receber e praticar a palavra de Deus, mais Ele vai cuidar de nós, como esse jardim. Mais bonito você vai ficar, mais vistoso, mais a alegria e a vida de Deus vai brotar em você. E eu vou trazer alguns exemplos para ajudar a gente a entender sobre isso que nós estamos falando. o primeiro desses exemplos, vamos pensar aqui, você está na sua casa, está no restaurante e tal, e aí começa a discutir com a sua esposa ou com a sua namorada. E aí ela te fala aquela cutucada, aquele negócio que ela sabe que te machuca, e aí você já vai para crescer, para estourar com ela. quem esteve aqui nos cultos de provérbios e leu o devocional, lembra daquele versículo de provérbios. A palavra calma, desvia a ira. Nesse momento você tem a chance de se tornar mais parecido com Jesus, ou não. Então ali, um fruto, por exemplo, é responder com uma palavra branda a uma palavra dura, a uma palavra difícil. Numa dessas, se você consegue, além de você ganhar a sua mulher e ganhar aquela discussão, você ainda vai ficar mais parecido com Jesus. Olha que top. Um outro exemplo aí, só para ilustrar. Você está saindo para trabalhar, atrasado, chega na garagem, está lá aquele seu vizinho mala. Aquele seu vizinho que põe o som de madrugada, que te atrapalha a dormir. Aquele seu vizinho que não paga condomínio e está sobrecarregando seu orçamento. E ele está lá com o pneu furado e sem estepe. Naquele momento, você lembra do versículo, ame os vossos inimigos. Aí você tem a chance de se tornar mais parecido com Jesus, ou não. Um outro exemplo, um jovem, um adolescente, está se organizando, arrumando a mochila para ir para o final de semana no sítio, com a sua família. E aí, quando ele vai olhando aquele armário cheio de coisa, de par de sapato, de roupa, de coisa chique, ele lembra daquelas passagens onde Jesus orienta a alimentar e a vestir as pessoas que passam necessidade. Nesse momento, você tem a oportunidade de separar uma parte do excesso e ajudar alguém que tem necessidade. Quando você ouve a voz do Espírito, quando você lembra da palavra de Deus e coloca ela em prática, você vai se tornando mais parecido com Jesus. O último exemplo, às vezes, os adolescentes aqui têm uma cultura onde os mais velhos, principalmente os idosos, mas todo adulto na cabeça deles não sabe de nada. Em geral, a nova geração que tem, ela desaprendeu a respeitar as pessoas, a respeitar os mais velhos. Mas você, que é um adolescente, filho de Deus, cheio de Espírito Santo, sabe que você deve honrar os seus pais, sabe que você deve respeitar as autoridades, e aí, diferente de tudo que as pessoas fazem ao seu redor, você vai fazer uma gentileza com uma pessoa idosa, você vai respeitar seu professor, os seus pais. Então, são oportunidades que a gente tem ao longo do dia, ao longo da nossa semana, de deixar a semente de Deus brotar no nosso coração e vamos nos tornando mais parecidos com Ele. É um processo fácil? Não é. É um processo doloroso, exige que a gente abra mão da nossa vontade, exige que a gente nos esforce, que a gente se consagre a Ele, que a gente ore, que a gente peça ajuda a Deus. E quanto mais fazemos isso, mais parecido com Jesus nós vamos nos tornando. Mas tem um problema, nisso tudo tem um problema, porque quando a palavra de Deus é semeada, às vezes ela cai em boa terra, mas às vezes ela não cai em boa terra. E essa má terra, ou essa terra infrutífera, que é um alerta que eu quero trazer para vocês nessa noite. Eu imagino que todos que estão aqui, ao verem aquela imagem daquele jardim, ao ver os frutos, ao pensar nos frutos que Deus quer gerar na sua vida, você deve pensar, pô, que privilégio, eu quero, eu quero isso para a minha vida. Mas é tão difícil, tem algumas coisas que me atrapalham de deixar Deus trabalhar na minha vida. E eu quero apresentar para vocês uma das principais coisas que nos atrapalham de receber a palavra de Deus no nosso coração. E nós vamos falar, como eu disse no início, sobre um daqueles tipos de terra. Nós vamos falar sobre o primeiro tipo de terra. Nós vamos falar sobre a beira do caminho. Essa foto aí foi tirada pelo Ricardo, que o irmão está aqui com a gente, é lá em Anagé, essa foto foi tirada de lá. E esse caminho aí, quando você vê um caminho como esse, se a gente pegar uma semente, plantar nesse caminho aí, gente, vai nascer? Vai dar alguma coisa se a gente plantar ali um sei lá o quê, qualquer coisa, uma melancia, uma laranja ali naquele caminho? Um alface? Não vai nascer nada, vai? Por que que não vai nascer? Porque a terra, ela está endurecida. E a palavra de Deus, o Espírito Santo, o sopo, aquele sopro suave do Espírito Santo de Deus, ele não vai conseguir destruir ali, a não ser que você dê permissão. Jesus, ele é muito respeitoso e ele não invade a sua vida. E existem áreas da nossa vida que ficam assim, como um chão batido, como uma estrada de chão duro, de terra dura. E nesse lugar não tem como a palavra de Deus penetrar, a não ser que algo seja feito, a não ser que aquela terra seja removida, seja mexida, seja molhada, e é isso que Deus quer fazer nessa noite. Ele quer remover a dureza de algumas áreas da nossa vida. E como que esse processo, como que um caminho como esse se forma? O que que endurece a terra? O que endurece, que forma estradas como aquela, é o pisar, é o passar de pessoas, de veículos, e ao longo dos anos, ao ir pisando a terra, pisando a terra, pisando a terra, vão abrindo caminhos como esse. Seja estradas mais largas, sejam trilhas no meio da mata. Às vezes a gente vai em lugares, não tem nada, tem uma trilha lá. Como fizeram essa trilha aqui? Ao longo de anos, pessoas pisando, 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 aquela trilha se formou. E o nosso coração é dessa forma. As pessoas que passam pela nossa vida, elas vão deixando pegadas no nosso caráter, pegadas na nossa vida, elas vão formando conceitos na nossa mente, paradigmas na nossa mente. Então, a cultura onde estamos inseridos, ela vai formando um caminho ali na nossa alma. Os filmes que a gente vê, as propagandas que assistimos, as conversas que temos, as pessoas que às vezes passam pela nossa vida e nos machucam. Então, todas as situações que nós vamos vivendo e principalmente as experiências que nós vivemos que são contrárias a Deus, contrárias à mente de Deus, à mentalidade de Deus, elas vão endurecendo o nosso coração de alguma forma. Elas vão fazendo trilhas e estradas no nosso coração e aquelas áreas ali, Deus tem dificuldade de penetrar. Às vezes você tem um conceito muito forte na sua mente em uma área. Em várias áreas da sua vida, você ouve a palavra de Deus, você ouve um versículo, você ouve um ensino e você consegue facilmente praticar. Mas todos nós temos algumas áreas ou alguma área da nossa vida que a gente recebe a palavra de Deus, recebe o desafio e a gente não consegue mudar naquela área. Por que algumas áreas são tão difíceis de ser mudadas enquanto outras são mais fáceis? Porque aquela área é difícil, é uma estrada que foi pisada ao longo dos anos, ali você tem um conceito, você tem um paradigma, você tem algo ali que te prende. e a minha oração é que nessa noite Deus te mostre o que é, o que pisou em você, o que endureceu o seu coração nessa área da sua vida que você tem dificuldade de obedecer a Deus, nessa área da sua vida que você não está a fim de abrir mão, que você não está disposto a mudar. E eu vou contar para vocês quatro histórias, essas quatro histórias foram inspiradas em pessoas que eu acompanhei, situações da minha vida, coisas que eu observei e ao longo dessas histórias eu espero que você consiga entender um pouquinho como que essa estradinha vai se formando no nosso coração, como que o nosso coração vai aos poucos endurecendo. Amém? Depois dessas histórias a gente vai ter um teatro e aí nós encerramos com louvor, com uma oração e eu peço mesmo que você abra o seu coração para ouvir o que Deus vai falar, ministrar o seu coração agora, através dessas histórias. A primeira dessas histórias se chama Os Dois Mendigos e a história é a seguinte, Bernardo estava passeando pela Savasse quando passou perto de um mendigo. Ele sentiu em seu espírito uma forte vontade de abraçá-lo e o fez. Este mendigo chorou muito ao receber o abraço e contou em seguida sua história. Eles sentaram juntos em uma lanchonete e tomaram um refrigerante. O nome desse mendigo, desse rapaz, é Lucas. Ele saiu de casa há muitos anos devido a episódios de violência sofridos em casa. Lucas diz que o que mais machuca ao morar na rua é a indiferença das pessoas. Ao final da conversa, Bernardo pagou uma diária em um hotel para Lucas tomar um banho e dormir em uma cama de verdade. Em seguida, Bernardo encontrou outro mendigo. Não lembra? Acabou de... Despediu do Lucas, o mendigo foi embora, e ele encontrou outro. Este, ele nem lembra do nome dele. Não teve dúvida... Desculpa, pulei um pedaço aqui. Mas, apesar de não lembrar o nome, ele viu esse outro mendigo e tacou nele outro abraço. Abraçou outro mendigo. Ao conversar sobre a principal necessidade desse homem, desse segundo mendigo, não teve dúvidas. Tirou o par de tênis e foi embora descalço. Essa é uma história real, que aconteceu domingo passado aqui na Savastia, aqui perto de nós. Amém. Vocês não fazem ideia da alegria que o Bernardo estava quando ele me contou essa história, quarta-feira. Ele foi na minha sala, ele começou a me mandar mensagem, domingo de madrugada, Breno, eu preciso conversar com você, eu preciso te contar o que aconteceu. Ele estava louco que ele precisava me contar o que aconteceu. e aí na quarta eu consegui um horário, recebi ele lá na sala, inclusive eu queria que ele contasse a história, porque é muito bonitinho ele contando, muito animado, uma alegria. Depois ele chegou em casa, a mãe dele brigou com ele, foi um caos. Mas, imagina, sai de casa, volta descalço, sem dinheiro, todo abraçado de mendigo, e daquele jeito. E ele estava muito alegre, ele estava radiante. E por que eu estou contando essa história, o que essa história tem a ver com o caminho batido de terra no chão? Essa história, ela me chamou a atenção, porque o Bernardo, ele estava lá em Anagé com a gente. Ele voltou de lá e a gente chegou de viagem domingo de manhã e domingo à noite na Savas, aconteceu essa história. E os mendigos estão sempre aí, a gente anda, a gente esbarra com eles, a gente finge que não vê eles toda hora. E por que o Bernardo, ao voltar de Anagé, viu o mendigo? Porque talvez, se fosse uma semana antes, ele teria passado ao lado desses caras e nem teria visto eles. O que foi que mexeu a terra do coração dele? Porque nós temos já um conceito na nossa mente sobre o mendigo. Essa é a ideia de paradigma. O paradigma é algo, uma verdade que você acredita nela e que você não reflete sobre ela. Então, nós, de uma maneira geral, cremos. Ah, está na rua porque está usando droga, porque é alcoólatra, é vagabundo, não quer trabalhar. Então, nós já temos um conceito na nossa mente e, em certa medida, tem algumas razões de ser desse conceito, não é de graça, não é à toa, mas o fato é que esse conceito que nós temos sobre os mendigos faz com que nós não os enxerguemos. Então, nós temos no nosso coração uma estradinha de terra dura, de terra batida, em relação aos mendigos. E algo lá em Anagé mexeu no coração do Bernardo e capacitou ele a enxergar os mendigos. Essa é a nossa primeira história. A segunda história chama-se Eu e a minha casa serviremos? Fabíola cresceu em uma família tradicional do interior. Como filha mais velha, sempre foi a mais responsável e a mais cuidadosa da família. cuidava dos seus irmãos e buscava sempre ser exemplo para eles. Frequentava a missa com sua família e seguia fielmente a tradição que aprendeu desde pequena. Quando se mudou para a capital, teve algumas experiências fortes com Jesus. Entendeu a cruz de uma maneira tão linda e especial, fato que impactou a sua juventude. Andava sempre com o pessoal da célula e estava amando aprender a ler a Bíblia e fazer suas orações. Mas o pessoal da célula não entendia por que Fabíola parecia ser tão presa. Ela estava sempre com eles, mas algo a impedia de decolar na vida cristã dela. Ela fugia sempre que podia de ir aos cultos com a turma. Nunca aceitou fazer o CCM ou se batizar. Vivendo uma fé dividida e travada, Fabíola acabou experimentando uma estagnação em sua vida espiritual. Ela age como se tudo estivesse bem, mas aqueles que acompanharam a sua conversão e conhecem todo o potencial que ela tem sabem que há poucos frutos na sua vida. A tradição, a vergonha, o medo de desapontar sua família fizeram uma estradinha em seu coração. A semente da palavra cai na beira da estrada, mas não encontra lugar onde dar frutos. Às vezes você conhece pessoas assim. Às vezes pessoas onde a bicicleta está passando, onde as pegadas estão passando e estão endurecendo o coração dela em alguma área da vida dela. Então essa é mais uma história, mais um exemplo para você entender como que esse processo de dureza em algumas áreas da nossa vida vai se formando. A nossa terceira história, o título dela é 31 anos. Você está vendo que a cada história eu estou aumentando ali a intensidade das coisas que passam por cima da estrada. Então quanto mais difícil, quanto mais duradoura é a experiência que vai te machucando, que vai pisando o seu coração, mais dura vai ficando a terra. Então eu comecei ali com pessoas caminhando a pé, depois eu coloquei uma imagem de uma bicicleta e agora a gente está numa motocicleta. E essa história de 31 anos é a seguinte. Henrique completou esses dias 31 anos. Ao olhar para trás, percebe que sua vida pouco mudou desde os 15 anos de idade. Na verdade, uma coisa mudou, pois há pouco mais de um ano se formou na faculdade. A rotina de Henrique é basicamente a mesma. acorda tarde porque ficou na internet até a madrugada. Sai atrasado para vender seus produtos na empresa familiar que abriu com a mãe. Sai atrasado às vezes ele sai atrasado. Desculpa, gente. Sai atrasado às vezes. Ele sabe que no final do mês a mãe vai cuidar dele, então vários dias ele nem vai trabalhar. Tem dias que ele sai atrasado, tem dias que ele nem vai. inventa uma desculpa ou sai com os amigos. Igual Henrique fazia na época dos estudos. Saia atrasado às vezes para a aula, pois muitas outras vezes nem passava por lá. Essa cena se repetia na época do colégio e também na faculdade. Se repetia também o fato de ser reprovado em algumas séries e na faculdade em algumas matérias. Se tivesse seguido o curso regular dos estudos, Henrique teria se formado na faculdade aos 23 anos, mas formou-se seis anos atrasado aos 29. Você deve estar se perguntando o que ele tanto fez ao longo desses anos para estar literalmente sempre atrasado. A rotina de Henrique gira em torno de curtir a vida. Desde sua adolescência aprendeu que ele deveria buscar todo tipo de prazeres para ser feliz. Então ele aprendeu isso, isso é um conceito na mente dele, isso é uma estrada no coração dele. Em geral, ele gasta suas manhãs dormindo, suas tardes usando maconha e suas noites em busca de bebidas, festas e mulheres. A família mantém seu sustento e ele mantém seus prazeres. Embora, quando Henrique se olha no espelho, sente a tristeza no fundo da sua alma, o seu coração está endurecido demais para ver que aquele que ganhar a sua vida neste mundo a perderá e quem perder a sua vida por amor a Deus a ganhará. a busca por prazeres, a preguiça, o comodismo, endureceram de tal maneira o coração desse rapaz que ao ouvir a palavra de Deus, ele, ah, isso não é pra mim. Ele sabe que ele não está bem, ele sabe que ele está triste, mas ele não consegue se render porque tem uma estrada dura ali no coração dele, a palavra cai, mas ela não dá fruto, a semente cai e a terra é dura, a semente não penetra. E pra fechar, nós vamos pra nossa última história e essa história chama Os Amores de Eduarda. Calma gente, não vai pensar mal da menina, né? A história é a seguinte, Duda frequenta a cela e a igreja há muitos anos, já foi envolvida em ministérios, conhece bastante a palavra e até ajuda suas amigas com conselhos bíblicos. Existem estradas secretas em seu coração pisadas pelas pessoas que ela mais ama. Eduarda gostaria de seguir de verdade a Deus, mas quando um rapaz charmoso se aproxima dela, é como se nada mais importasse. Tudo começa com uma amizade, uma amizade inocente. Deus mostra pra ela uma palavra na Bíblia, fala com a Duda, no momento a sós dela, fala, Duda, afasta desse cara. E aí ela vai dando desculpas, vai tentando fingir que está enganando a Deus e vai enrolando. E aquela amizade ali vai crescendo. As amigas da cela começam a ver o risco que aquele rapaz representa e começam a dar conselhos. Então, a palavra de Deus sendo semeada ali no coração dela. Cuidado, se afasta, não vai nessa amizade, não se aproxima dessa pessoa. Mas, a Duda responde sempre com aquelas frases clássicas. Não tem nada a ver. Tranquilo, não tem nada a ver. Ou então, não, nós somos só amigos. Não, não, ele é um cara bacana, ele não é crente, não, mas ele tem os valores assim, sabe? Da Bíblia, de Deus. E aí começa a usar aquelas desculpas que revelam o quê? Que o coração está endurecido. A palavra cai, mas por algum motivo, por alguma ferida do passado, por alguém que pisou ali, ela não consegue colocar em prática a palavra de Deus. Aos poucos, desculpa, gente, então ela fala as frases, as frases clássicas que eu disse, vai se afastando aos poucos da célula, das amigas e de Deus. Essa história já se repetiu algumas vezes e aos poucos a estradinha do seu coração foi ficando cada vez mais endurecida. Perdeu a virgindade com um que logo a abandonou. Namorou com o outro que a traiu. Envolveu-os com um príncipe que a humilhou e sumiu sem explicações. as pessoas que pisaram em sua vida têm deixado Duda cada vez mais insegura, triste e diminuída. Deus, com todo carinho, tenta dizer que a ama, mas as sementes vão caindo à beira do caminho. Essa é a nossa quarta história. Procurei ilustrar com situações da vida como que o nosso coração vai se fechando a Deus. como que em determinadas áreas a gente simplesmente não consegue ouvir a palavra, não consegue praticar a palavra. E aí Deus quer fazer de você um jardim maravilhoso, mas você continua como uma estrada cheia de sementes à beira do caminho.